As obras do Parque Alphaville avançam ao lado da Avenida Guilherme Campos, e já conseguimos ver inclusive onde serão os novos acessos externos para o bairro. E é sobre isso que vamos falar hoje, e vambora para o vídeo. Fala pessoal, Gustavo Pissolatti aqui. Hoje vamos para a cidade de Campinas, nas obras do Parque Alphaville. Já detalhamos e falamos sobre essa obra em dois outros vídeos aqui do canal. Se você perdeu esse conteúdo, o link para a playlist está aqui no card e na descrição. Não deixa de conferir e depois voltar para acompanhar esse conteúdo. A última vez que sobrevoamos esse terreno foi há 5 meses, e tínhamos somente o início com a demarcação das ruas. Hoje já conseguimos ver que a terraplanagem e a demarcação final das ruas e lotes estão bem mais avançadas. E do outro lado da Avenida Guilherme Campos, já foi iniciada a colocação das galerias de águas. Porém, iremos para o outro lado na sequência. E agora iremos focar em alguns detalhes deste lado do loteamento, onde será a construção do Alphaville Parque, o loteamento de mais alto padrão desse novo bairro planejado. Onde deste lado já conseguimos ver as estruturas que serão usadas para a construção dessas galerias. Porém, ainda falta a escavação e execução dessas estruturas no subsolo. E infelizmente, pessoal, já desde o nosso vídeo passado no Alphaville Dom Pedro Zero, a qualidade do ar só está piorando na região de Campinas. E está ficando muito difícil a gente conseguir ter uma imagem nítida, numa altura boa ou a uma distância significativa. E para conseguir ver com detalhe um pouco das regiões que iremos focar, tentarei fazer um voo mais rasante. Então, não conseguiremos capturar a imensidão do loteamento, mas o detalhe específico que estamos querendo mostrar. E agora iremos para uma das grandes intervenções de acesso externo ao bairro. No começo, muito se pensava que essa obra seria um novo acesso direto para a marginal da rodovia Dom Pedro. Porém, na verdade, ela reativará uma rua que hoje está sem saída. Se olharmos aquele viaduto ao fundo que interliga o bairro do Mansões à cidade universitária, ao nosso lado esquerdo tínhamos um acesso direto para a rodovia Dom Pedro. Com a construção das marginais, esse acesso foi desativado e hoje é uma rua sem saída, que será conectada a este futuro acesso. As pistas vão cruzar uma área de preservação. Então, abaixo, conseguimos ver os túneis para a passagem de fauna. Embora esse acesso conecte-se com uma rua com pouco movimento, ele deve ser fundamental para não aumentar significativamente o trânsito nas vias que ligam a PUC e a Unicamp. Visto que quem mora, por exemplo, no bairro do Mansões e pretende usar itens dos lotes comerciais dentro do Parque Alphaville, não precisará passar por essa rodovia Dom Pedro ou pelas ruas já existentes. E agora, vamos para o outro lado do Parque Alphaville, após a Avenida Guilherme de Campos. E aqui fica uma curiosidade desses quatro pilares que foram descobertos após a terraplanagem. Provavelmente são as fundações das antigas torres de transmissão que passavam fora do eixo da avenida quando a mesma não existia. Agora vamos nos aproximando do outro acesso, que também se pensou por muito tempo que ligaria direto à Rodovia Dom Pedro, e não será o caso. Este acesso inicialmente não ligará basicamente lugar nenhum, ele será interrompido ao fim da mata. Esse espaço que tem à nossa frente, ele contará com dois lotes comerciais, que ficarão nessa área que está com a terra um pouco mais escura ao centro. Vale ressaltar novamente as passagens de fauna, que estarão abaixo da pista, e uma grande área que foi desmatada nessa região. Porém, a árvore que foi derrubada era basicamente a leucena, que é uma espécie invasora na região de Campinas, e tem corte liberado para controlar a sua população. Agora vamos caminhar a mais uma via que será construída, porém sem ligação. E para chegar a esse trecho, estamos passando agora pelo Terras Alpha Park 1, que será basicamente esses lotes centrais, onde serão subdivididos em lotes residenciais. Neste trecho, as galerias de água já foram finalizadas, e não conseguimos mais ver nenhum resto de manilhas ou caixas e etc. E mais à frente, conseguimos ver a duela sendo implantada no subsolo, e logo, logo chegaremos lá. E antes, fica a indagação dessa rua que está ao nosso lado esquerdo. Ela liga o nada a lugar nenhum, assim como a anterior, que só tem dois lotes comerciais, porque elas estão sendo construídas. O plano viário, quando é executado e feito o licenciamento ambiental, ele já contempla futuras expansões. E se olharmos além da área de preservação, conseguimos ver um grande cansarão, que é da antiga fazenda Santa Genebra, que é basicamente toda essa região após a mata, que hoje é usado para cultivo. Em um horizonte bem distante, com certeza será loteado ou feito algum outro empreendimento nessa área, que culminará na área urbana de Campinas, se conectando à área do Distrito de Barão Geraldo. Em um acompanhamento futuro, iremos adentrar mais nessa área da fazenda. E se você não quer perder esse conteúdo quando sair aqui, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho. E agora, vamos dar uma passada pelo render do projeto, onde conseguimos ver exatamente essas duas áreas que não terão conexão nesse momento inicial. E agora, seguimos rumo à Unicamp, passando pelo Terras Alfa Parque 2, onde aqui conseguimos ver claramente as obras de implantação das galerias de águas. Essa parte norte do Parque Alfa Ville será basicamente repleta de lotes comerciais, que farão fronteira com a Avenida Adolfo Lutz. E para não sobrecarregar o trânsito da rotatória, outra compensação viária que foi feita nessa região são os subacessos, que conseguimos ver pelas marcações no solo, onde a própria avenida dará acesso a ruas interiores do Parque Alfa Ville, evitando de que quem vá a um lote comercial tenha que seguir pela Avenida Adolfo Lutz, passar na rotatória que já é caótica, adentrar na Avenida Santa Genebra para depois adentrar no parque. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que compartilhem esse vídeo. E se você não quer perder esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar um joinha. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, e assim facilitar a cobertura de cada vez mais cidades da nossa região. E até a próxima, pessoal!